Olá meus amigos tudo bem com vocês é bem-vindos ao canal para quem tá chegando agora eu estou fazendo a Master League do Winnie Eleven 9 tá bom vamos lá para quem não conhece essa Master League aqui ó ali embaixo tá explicando ó este modo consiste da administração de um clube incluindo aquisição e treino de jogadores e a competição em ligas e copas começando na segunda divisão ou de dois de uma das quatro ligas a equipe dos jogadores almeja ganhar o campeonato que significa isso a máquina ela fornece para você jogadores não famosos jogadores é nível muito baixo aí você tem que disputar é partidas ganhar as partidas ganhar as copas aqui ó ganhar as copas da segunda divisão e no caso eu fui eliminado eu fui eliminado da competição aí é muito ruim porque você não sabe se você vai chegar aqui no final aqui na transferência é no calendário você não sabe se vai pagar o salário dos jogadores que no meu caso ele aqui ó falta 30 mil ainda para mim adquirir e pagar no no final da da final da da liga esse salário aqui e isso contando sem transferência como vocês podem verem aqui ó no calendário depois dessa partida aqui vou fazer com esse time é Kaiser não sei das quanto deve ser um time alemão eu vou para esse para época da transferência beleza beleza vamos ver então como nós estamos na classificação estamos em um ponto de vantagem do o Leon beleza o Goiás estava na nossa cola mas ele caiu bastante o Goiás Fortaleza acho que não sobe nem o Goiás olha só se eu vencer não ah não é se eu vencer o Kaiser Fortaleza ganhar capaz que ele ultrapassa o Goiás mas vamos 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 ver aqui eu já tinha jogadores machucados uma semana sem ele tem dois jogadores e o melhor ataque e o melhor atacante que eu tenho vai ficar uma semana uma semana bom mas vai ficar somente sem esse essa partida e o resto é transferência então tá de boa bom então vamos para a próxima partida vamos mudar aqui a seleção dos uniformes deixa eu ver aqui beleza deixa eu ver aqui vamos lá Baker boa era bom eu vou toda D-branco melhor tá normal eu já substituí Velho nossa tá vendo galera esse aqui ó o azul para baixo significa que o meu jogador não está bem fisicamente então vamos trocar para não dar nenhum nenhum bo é o que a gente tem esses jogadores aqui repito são o que a máquina fornece são os melhores que eu achei né tirando esse Jared aqui né e o melhor ataque que eu tenho esse Jared aqui eu gosto de ficar batendo falta com ele ele bate muito bem é um zagueiro que bate falta vamos iniciar a partida então durante a partida eu não vou comentar nada beleza eu vou ficar só jogando se houver algum lance um lance de perigo um lance né aí eu comento vamos mudar a tela aqui é a gente de câmera perdão larga e vamos à partida vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí 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 Olha aí ó, uma faltinha dessa daí tá louco, não tem como jogar assim. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. E aí Caraca, mano, quase cantei gol agora, hein? Quase, quase. Bom dia, vamos lá, vamos lá. Essa narração do Leonkabeira é muito massa cara, bom, empatamos pelo menos, empatamos fora de casa, põe joguinho bem mais ou menos, vamos para Master League, menu da Master League, se não me engano acho que agora é a fase de transferência, vamos ver, desenvolvimento dos meus jogadores, esse aqui está evoluindo, deixa eu ver uma coisa aqui, Beleza, agora chegou a parte mais interessante do game, que é a parte da transferência, Pontos insuficientes, já avisa aqui, que eu tenho pontos insuficientes para fazer alguma contratação, mas o jogador retornou, está falando do... Beleza, beleza, botamos a escalação normal, a escalação do EFA, estou caindo a posição, normal, caí a posição, a escalação do Master League, caí, Por causa do empate, mas tudo bem, tem muito jogo ainda, vamos para transferências, procurar, apenas para... Aqui estão os jogadores, eu vou, eu não sei o que eu contrato, se primeiro é um zagueiro ou um meio campo, tem até o Petkovic aqui rapaz, Ricardinho, essa época que tinha muitos jogadores bons, né, famosos, Esse está o verdinho aqui, está transferência fácil, que tem o verdinho aqui do lado do jogador, significa que é uma transferência fácil, mas não precisa de goleiro, Aqui está o espírito aqui do jogo. Aqui tá os da primeira divisão, Renato, que que o contrato agora galera? zagueiro ou o meio-campo é não sei o que que eu vou contratar aqui sinceramente tá bem difícil escolha aqui tá bem nossa albina reinaldo robinho esses daqui é bem diferente difícil Diego Souza olha não sei sinceramente tá bem difícil aqui tá negociação de contrato esse daqui tá bem difícil escolha aqui em galera pesquisar nos trator vamos ver aqui vamos ver o que a gente acha a ordinar posição beleza honesta cara vamos ver o seguinte vamos pegar o meio-campo meio-campista e vamos pegar o meio-campista aqui um volante e agora não sei e não sei mesmo que eu pego a me lembrei de uma coisa aqui minha equipe dá para mim é tirar alguns jogadores aqui bom vamos contratar primeiro para depois eliminar um ali a procurar é pesquisar parâmetros posição o meio-campo ofensivo tô precisando bastante ok Camaronese Pirlo cara o Pirlo é bom hein não é bom é excelente é o salário dele 935 não tá alto não deixa eu ver a qualidade dele nossa olha só olha as estrelinhas né chute falta e tudo mais bom vamos tentar vamos baixar aqui para três anos fazer oferta vamos ver o que que a gente vai vamos sair daqui eu não vou salvar beleza galera eu não vou salvar vou deixar é e no normal mesmo porque a galera às vezes salva quando não dá nenhuma transferência é isso que eu falei ó tipo assim é no começo da transferência eu salvava o jogo entendeu aí focava muito em jogador aí é quando não dava transferência eu voltava o jogo né na data transferência inicial e ficava insistindo vamos ver se vamos ver se vamos ver se aumentando um pouquinho o salário do vamos ver se aumentando um pouquinho o salário do a oferta ali ele num pontos suficientes beleza ok transferências procurar an Griffin vamos ver aqui é vamos ver aqui clube ele Cadê ele вор é será galera Bom, vamos tentar com o Pirlo Vamos tentar com o Pirlo Oferta de transferência, sim Beleza, vamos aumentar aqui o salário dele Salário para mil Anos de contrato Três anos Fazer oferta, vamos ver no que vai dar Próxima semana É, galera, tá bem difícil Bem difícil O Pirlo, né? Tá bem difícil, vamos tentar Outros jogadores Ok Transferências, procurar Parâmetros Já tá ali o que eu quero Vamos ver esse Camaronese Aqui, rapaz Vamos ver se tem outros Vamos ver aqui Lampard Não, esse aqui vai tá bem difícil Camaronese Vamos tentar nesse Do Italiane Camaronese Aumentar o salário dele Anos de contrato Três Fazer oferta E vamos ver no Pirlo Tentar de novo Beleza Vamos aumentar o salário dele Para dois Vamos encontrar Três Dois Anos de contato Fazer oferta E vamos ver Quem que vai aceitar a proposta Vamos ver É, galera, tá bem difícil mesmo Viu Bem difícil Ó, já tá Terminando as fases É, última janela E agora E agora Vamos ver Pesquisa fácil Para negociação Esse Renato Aqui Tem que ser O pet O pet O pet O pet Vamos ver Beleza Vamos aumentar O salário dele Para mil Aqui Fazer oferta Vamos ver Se ele vai aceitar Se não aceitar A gente vai com os jogadores Que a gente tem mesmo Opa Aí sim, hein Aí sim Nós temos um meio campo bom Um excelente Batedor Batedor de falta, né O jogador cedeu o número de cartões Com certeza é ele Que não vai poder jogar Ah, esse daqui Vai Quando aparece Esse daqui Ó, galera Ele tá defendendo A sua equipe Beleza Esse aqui Ó, jogador Que tá participando Tá defendendo A sua Sua seleção É Local Lá Beleza Olha o nível do pet É muita diferença Né Muita diferença mesmo Então vamos deixar ele aqui Então vamos deixar ele aqui Informação de transferências Aqui tá toda a formação As informações de transferência Feita Dessas janelas Janko Lovski Que isso daqui é um Eu jogava com ele lateral esquerdo É bom também Bom Vamos Vamos finalizar esse jogo aqui Esse vídeo na verdade Vamos ficar pra Pra próxima partida Estreia do pet No Atlético Paranaense Vamos ver aqui Dados adversários É O meu é o vermelhinho ali Se eu colocar o pet Tá vendo aqui Se eu colocar o pet Na minha escalação É Titular Vai aumentar Vai aumentar um pouco Aqui o meu nível Vamos Formação Substituições Vamos ver Em que lado ele joga Ele joga até de atacante Bom Não tem escolha Tem escolha Então vai Vamos ver lá Quer ver Dados adversários Ó Aumentou Pouco Né Mas Relativamente O outro time Tá bem mais forte O Mônaco Galera Então Esse vídeo vai ficando por aqui A próxima partida É Contra esse Contra o Mônaco E a gente tem que ganhar Ganhar e ganhar E ganhar Pra pagar o salário Da galera aqui Que aumentou um bocadinho De 39 foi pra 41 Meu Beleza Então galera Agradeço a todos Que ficou até aqui Me acompanhando Nessa jornada Nesse jogo Agradeço a todos Agradeço a todos Quem gostou Curte Deixe Comentários Fiquem à vontade Para comentar Se está gostando Ou não Eu quero Melhorar a qualidade Também dos vídeos Do áudio Trazer um conteúdo Com mais qualidade Para vocês Beleza Então Esse vídeo Vai ficando por aqui A próxima Vai ser a estreia Do Petkovic No nosso time Um reforço De peso Beleza Galera Deixe aí Nos comentários Também Se foi uma boa Contratação Beleza Valeu galera Um abraço a todos Fui